Foi no forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas, me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentia dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas, me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentia dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Diferente não estando E a mulherada se apaixonando Diferente não estando E a mulherada se apaixonando